Falando agora especificamente em doenças e orquídeas, as doenças são provocadas por três grupos. Ou bactérias, ou fungos, ou vírus. Qual a diferença entre elas? Se a gente pensar quanto letalidade para a planta, bactéria é muito rápido. Bactéria acometeu a planta e em questão de dias você perde a planta. Fungo é mais lento. Vírus é capaz de você ter uma planta, ter uma geração inteira, passar anos com a planta sem saber realmente que é uma planta virótica. Uma vez, em várias conversas que eu tive com o Sr. Gui, eu tive que falar assim, Sr. Gui, o Sr. já perdeu alguma planta? O Sr. Gui, 50 anos de orquidofilia, né, Gisele? Pouco mais. Sr. Gui, você já perdeu alguma planta? Ele respondia assim, todo dia não. Às vezes sempre. Então, é bem isso. Não é porque a gente tem planta que em algum momento a gente não possa perdê-la. Pode. E eu acho que o mais gostoso da própria orquidofilia, que ele comentou, tratando como filha. Ou seja, é a minha planta. Então, tratando a planta como sua. E a outra questão é, economicamente não vale a pena tentar salvar uma orquídea. Economicamente falando. A menos que seja a planta. O que não é o caso de ninguém. Nós temos plantas relativamente comuns. Agora, se a gente falar assim, não, aquela planta vale 10 mil reais, pô, está podendo, hein? Começa por aí. Nenhum de nós está nesse patamar. Nenhum de nós tem essa questão. E isso, eu vejo também, fazendo parênteses, foi muito comum, anos 50, 60, 70, até o início dos anos 80. Hoje, com laboratórios funcionando, com sementeiras, com colunagem, com melhoramento genético, já não faz mais esse mesmo sucesso. No passado, quando era extrativismo, tudo bem, a planta tinha um valor. Hoje, é planta comum de mercado, se a gente quiser pensar nessa questão. Bom, mas voltando lá. Muitas vezes, quando as plantas estão doentes, é como os nossos filhos. Nós vamos tratar. Nós vamos recuperar. Então, essa eu acho que é a parte mais gostosa. Não é, está com doença, então não vale a pena, já descarta, joga fora. Não. Tá. Então, vamos tentar recuperar. Então, esse eu acho que é o lado gostoso de todo o processo. Então, bactérias. O ataque é rápido e a perda da planta é muito rápida. Dias. Fungos. Demora mais, porque o fungo demora para se desenvolver. A bactéria, ela se multiplica a cada 20 minutos em média. É um APG. Tá. Então, eu tenho uma. Daqui a 20 minutos são duas. Tá. Mais 20 minutos são quatro. E por aí vai. Tem um cálculo matemático que foi executado alguns, algumas décadas atrás, a respeito de uma única bactéria, que é a bactéria mais comum no nosso intestino, que é a Chirícia coli. Então, se uma única bactéria solta no ambiente não tivesse nada que detivesse o seu crescimento, em 24 horas ela dominaria o planeta. Tá. Então, isso matematicamente falando. Penderam essa questão de PG. Então, o desenvolvimento da bactéria é muito rápido e perde-se a planta muito rápido. O fungo, ele demora para se alastrar. Ele vai se alastrando lentamente. Deve ser a lastra e quando a gente percebe, a planta já está tomada. A gente não percebe logo de cara. Geralmente demora um certo tempo para ele se manifestar. E por último, o vírus, que é o que eu comentei, que a planta pode ficar vários anos com o vírus. A Gisele trouxe hoje uma planta e falou assim, Carlos, essa planta que meu pai tentou salvar, já tem anos, nasce folha nova, nasce o vulgo, ela começa bem, mas... Ela não vai para frente. Quando ela me mostrou a planta, vírus. É uma planta virótica. Então, a gente tem que ter esse olhar em relação a elas. Ah, como eu faço para saber se o que tem na minha planta é uma bactéria ou se é um fungo? Bom, são duas coisas rápido. Bactéria fede. Então, qualquer planta que seja cometida por bactéria, ela vai feder. Segundo, ah, mas eu quero saber se é mesmo bactéria ou se é um fungo. O que eu faço? Não tem alguma coisa que eu posso fazer assim em nível doméstico que permita que eu perceba essa diferença? Tenho um teste bem simples. Simples, simples, simples. Pimentão vermelho, preferencialmente, ou um palito de dente. Eu pego o palito de dente e passo na lesão. E só faço um furinho no pimentão e deixo de lado. Se for bactéria, em 24 horas, toda a região que foi furada, ela está destruída. Já tem uma mancha crescendo e tudo mais. Se for fungo, leva semanas assim. Você não percebe essa evolução. É um teste doméstico, é um teste simples, mas que permite que a gente consiga ter essa visão. Tudo bem? Ah, lembrei de outra questão antes de falar sobre isso. Recentemente, nós estávamos em Rio Claro, tinha um grupo em Rio Claro. O Toquinho estava filmando um rapaz de loquidário comercial. Não vou dizer o nome, é claro. Mas o rapaz diz esse para o Toquinho. Olha, para a sua planta ficar bem nutrida, você usa esse. Mas se aparecer uma doença, você usa esse. Ou seja, tem solução para tudo. E eu não perguntei qual era o problema. Então, os orguidários comerciais, eles vão vender o que o mercado está pedindo. Não que realmente eu tenha que utilizar tudo isso. Então, lá. As pragas, então, lesmas, caramujos, insetos, ácaras, por onde vai? Bactéria. De onde vem? Água contaminada, substrato contaminado, insetos, lesmas, caramujos, tesouras. Ou seja, materiais do nosso dia de água contaminada. Isso aqui, olha, é uma mancha bacteriana. Ela é aquosa. Não é só mancha. Ela tem uma característica aquosa. Então, é uma doença provocada por bactéria. Tem cura? Lógico que tem. Ah, mas posso perder a planta? Lógico que pode perder. Depende de quanto que é agressiva essa bactéria, de quanto que é agressivo todo o processo. Por exemplo, vocês já viram que as bancadas comerciais, geralmente, estão a esta altura? Será que é uma questão ergonômica? É altura de mesa? Então, é uma questão ergonômica? É fácil de trabalhar, manipular? Não. Tem porquê. Uma gota d'água respingando no chão, então, uma gota de chuva, uma gota de irrigação respingando no chão, é capaz de levar o esporo de um fungo a cerca de 70 centímetros de altura. Então, a bancada está acima do que uma gota de água poderia trazer em relação ao solo. E o problema das doenças de orquídeas são justamente doenças provenientes do solo. Já ouviram falar que não se deve plantar orquídeas com terra a não ser aquelas que são terrestres por natureza? As orquídeas nós encontramos no ambiente, no alto das árvores. Estão em contato com terra? Estão em contato com o solo? Então, boa parte delas, para não dizer boa parte, mais de 95% das orquídeas são epífitas, rubícolas, vivem fora do solo. A gente vai colocar a planta no solo. A terra, naturalmente, ela tem micro-organismos de solo, fungos, bactérias. Esses micro-organismos podem, sim, entrar em contato com a planta e dar origem a uma doença. Mais uma vez, o desequilíbrio do ambiente é forma de cultivo e coisa do gênero. Então, sempre tomar cuidado com o que a gente está manuseando e como estamos manuseando. Então, nesse caso, é uma doença provocada por bactéria, é uma lesão que veio ou por água contaminada, ou por manuseio com instrumentos contaminados, ou a própria mão contaminada. É comum? Não. Mas existe. Aqui, olha, doença provocada por bactéria. Então, junto ao bulbo, junto à folha, está na folha. Observem, isso é o que eu quero chamar a atenção para vocês. A gente percebe, pela foto, que é um tanto quanto aquosa. Não é uma lesão seca. Conseguem perceber isso pela imagem? Não é uma lesão seca, é uma lesão aquosa. Isso faz toda a diferença. Ela fica enrugada. Fica enrugada. Mas não só fica enrugada. A gente percebe que ela tem essa característica de não estar seca, desidratada. E aqui, olha, para ilustrar a questão do pimentão. Tá? Que a gente consegue fazer o teste. Outra lesão por bactéria. Então, esterilizar os instrumentos, tá? Isolar plantas doentes, lavar bem a mão, remover partes afetadas. Tá? Então, tudo isso são cuidados que a gente tem para evitar o alastramento da doença. Fungos. A flor. Esse é o mufo cinzento, tá? O mufo cinzento é simples e fácil de ter. Qualquer flor de orquídea molhou a flor, faltou ventilação, logo depois a folha está manchada. É um fungo natural, está no ambiente. Então, não é a questão... Ah, é a doença. É doença se eu quiser enxergar como doença. Nesse caso, eu enxergo como uma planta que foi molhada, irrigada, molhou a flor, choveu, pegou a flor. Não houve ventilação suficiente para secar e o fungo se desenvolveu. Tá doente a planta? Tá doente? Vou perder? Preciso me preocupar? Não, perdi a flor. Ponto. Mas não a planta. Tá? É problema? Não. Então, aqui, um pouquinho falando sobre ele, que ele aparece no inverno, condições de alta umidade, baixa ventilação e por aí vai. Esse aqui é um outro grupo de fungos. A gente está vendo o quê? Manchas. Essas manchas indicam que a planta está agometida por esse grupo de fungos. Algum problema? Perdi a planta? Não. É um indicativo que eu preciso melhorar alguma coisa para trazer essa planta a uma qualidade legal. Ah, mas e essas folhas? Passado. Esquece. O que passou, você não recupera. Pode deixar as folhas sempre. Pode deixar as folhas. Não tem problema nenhum. Para ilustrar isso, olha essa planta aqui, totalmente doente. Estão vendo? Estão vendo essa planta? Totalmente doente? Está doente? Não. O broto está novinho, lindo. Fala. O broto está novinho, lindo. Para mim, não está doente. Perfeito. O broto está aqui, olha. Está limpo. O broto está limpo. Se o broto está limpo, a planta está doente? Não. Ah, mas e as folhas velhas? Passado. Ela teve contato com o fungo? Sim. Desenvolveu o fungo em algum momento? Sim. Está doente? Não. A folha nova vai ficar doente? Não. Só se tiver um contato com o outro fungo, normalmente. Ah, você não podia, então, já que a planta está saudável, cortar essas folhas aqui para não ficar tão feia assim? A função da folha é realizar fotossíntese. Fotossíntese é nutrição. Está feia? Sim. Mas ela está nutrindo a planta. É comercial? Eu preciso apresentar uma planta perfeita? Não. Tá? Então, eu posso, eu posso deixar ela sem problema nenhum. Tá? Porque o broto novo está aqui, ó. Ele está saudável. Não tem marca nenhuma. Deixa eu até passar para vocês verem que... Como que é... Ó, detalhe. Essa é uma das plantas, se interessar, vai para a sorteio. Senão, leva embora. Deixa ou leva embora? Deixa. 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 Aqui, olha. Outra doença provocada por fungo. Tem diferença a lesão aqui ou não? Uma lesão seca. Conseguem perceber agora a diferença? Uma lesão úmida, como a da bactéria, e uma lesão seca, como essa do fungo. Outro grupo... Outro grupo... Isso é muito comum em simbidium. Sabe qual é simbidium ou não? Tá? É aquela que a folha parece de erva-cidreira, que é muito comum a gente encontrar. Está em promoção, Walmart, Carrefour e coisas do gênero. 24,90 cada uma. Lindas, né? Perfeito. Então, essa é uma doença muito comum encontrada nesse grupo de plantas. Não que outras não possam ter. Mas é uma doença relativamente comum entre os simbidiums. Tá? Mesma coisa. Se as folhas novas estiverem legais, esquece. Tá? Se a gente ver que são folhas novas que estão vindo com a doença, a gente tem que tomar alguma ação. Qual? Depois de conversa. Esse é um fungo muito comum nas orquídeas. É uma traquinose. Geralmente ele começa atingindo, olha, as pontas das folhas. Há uma questão que eu esqueci de dizer nas outras. E me fez lembrar agora. Essa folha aqui, ela me traz sinais de desidratação. Percebem que ela está um pouquinho enrugada? Ela não está numa textura normal? Tá? Então, lembra que eu comentei? Ou é excesso ou é falta? Então, aqui nós estamos falando de uma falta de umidade. A falta de umidade propicia que a doença aplique. Quando a gente fala no nosso organismo mesmo, a gente fala, estou com baixa imunidade. Ok? Uma planta desidratada, uma planta judiada, uma planta mal cuidada, ela está o quê? Se a gente quiser comparar uma baixa imunidade. E é qualquer outro agente que está no ambiente, ele pode se manifestar frente a isso. Ferrugem. A ferrugem é uma doença fúngica, né? Causa lesão nas folhas, ela tem um aspecto amarelado realmente e sempre no lado inferior da folha, nunca no lado superior. Por que no lado inferior? Por que no lado inferior e não no lado superior? Umidade, legal, o que mais? Falta de sol, o que mais? Olha, esse é o lado superior. Esse é o lado inferior. As células são mais propícias, não é? Perfeito, senhor Wilson. As células são mais propícias. O que ocorre é o seguinte, a parte superior das folhas, elas têm tipo de uma cera que protege contra a desidratação, protege contra excesso de água, protege contra N situações. O lado inferior da folha tem os estômatos, que seriam as vias respiratórias da planta, por onde ocorrem as trocas gasosas. Então, nós temos a manifestação da ferrugem pela parte inferior. Pela parte superior a gente vê a lesão, mas aquela lesão está na parte superior? Não. A lesão está na parte inferior. A gente está vendo pelo lado de cima a lesão que está abaixo. Bom, aqui nós temos algumas questões relacionadas a isso. Primeiro, suspender toda a adubação nitrogenada. Por que adubação nitrogenada? Isso, o nitrogênio é um dos principais nutrientes quanto a desenvolver as folhas. Se a planta está com algum problema, eu vou continuar adubando ela? Não. Não adianta dar nutriente para forçar ela a crescer rápido, se eu não conseguir corrigir o que está tendo de falta nela. Ela não está pedindo mais comida. Ela está pedindo alguma ação. Entre aspas, um remédio. Não sei se é o remédio, mas ela está pedindo uma ação. E a ação, com certeza, não é colocar mais comida, mais nitrogênio, mais nutriente. Depois, melhorar a circulação de ar. Obrigado, professor. Por que melhorar a circulação de ar? Qual é a relação de ar aí? Por que melhorar a circulação de ar? O que o ar tem a ver com a doença? Oi? Frescor. Eu não coloco nem como frescor. Mas, ao melhorar a circulação de ar, eu permito que a planta seque mais rápido. Eu permito que ela não tenha contato com outras plantas mais próximas. Eu permito que ela possa ter uma troca melhor no ambiente. Então, eu dou uma condição melhor à planta naquele momento. Então, a circulação de ar é fundamental. Se a mancha for pequena, pode-se usar uma pomada para doenças fúrgicas. Isso eu não gosto. Por exemplo, a pessoa fala assim. Ah, eu comprei uma pomada que é legal para micose e tal. Mas, peraí, micose humana é diferente de uma micose vegetal, né? Uma doença vegetal. Mas, como são substâncias químicas que atuam sobre o fungo, a gente consegue dar uma segurada. Se a lesão for pequena. Uso? Não. Calda bordalesa ou sufocálcica? É algo que os nossos bisavós já faziam, que é uma prática comum no campo, e que, infelizmente, se perdeu na história do cultivo, porque é mais fácil você ir e comprar um produto específico, um agroquímico, já foi preparado para aquilo, e coisas do gênero. E um detalhe. Não existe nenhum produto no mercado brasileiro cuja função seja para orquídeas. Nós temos fungicidas para N culturas, e que, por um acaso, podemos usar nas orquídeas. Temos bactericidas para outras culturas, e, por um acaso, podemos usar nas orquídeas. Mas não tem nenhum produto no mercado brasileiro específico para orquídeas. Então, calda bordalesa e sufocálcica é legal. Qual a diferença de calda bordalesa e sufocálcica? Calda bordalesa, enxofre e cobre. Enxofre e sulfato de cobre. Calda sufocálcica, enxofre e cálcio. Ah, tem alguma outra coisa que eu posso fazer mais natural para manter as minhas plantas saudáveis, legal, tudo mais? Se eu chegar em qualquer loja de material para construção, comprar um pouco de cal, fazer uma calda de cal, pulverizar as plantas, com certeza eu vou ter uma saúde boa para a planta, vou evitar doença e tudo mais. Detalhe, a aparência da folha vai ficar legal? Não. Aí eu quero aparência ou quero sanidade? Percebe? Então, quando eu uso o cal sobre a folha, ela vai ficar manchada, vai ficar esbranquiçada. Tem algum problema? Não. Mas, visualmente, não é legal. É uma planta que eu vou vender no mercado? É uma planta que eu vou levar para alguém e vai falar, é uma planta legal? Não. Então, a gente tem o outro lado para a gente avaliar. Oi? Eu já ouvi bastante falar que o pessoal quando tem sítio, essas coisas que passam cal, assim, na metade do local da árvore, eu já ouvi falar muito que aquilo não pode, porque faz mal, porque isso não é isso, 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 não é isso? O pessoal das árvores, porque diz que é bom. Isso é legal, não é, estético, não é, e tudo mais. Não sou a pessoa mais indicada para te responder isso, Márcia. Mas, pelo que eu já li, discuti e vi a respeito, existem os dois lados. O primeiro lado é o seguinte, boa parte das árvores são enxertadas. Então, o cal, ele ajuda a proteger até mesmo a região do enxerto. E quando a gente fala, já muita pessoa pinta até meio metro de altura, e é uma região que está sujeita com a chuva, respingo, de fungo, bactéria, e coisa do gênero, e atacar. Então, tem esse lado, que ele ajuda a proteger a planta desses fungos de solo. E tem o outro lado, que é, ah, eu faço porque eu gosto, fica bonitinho, tem que ter planta verdinha, o caldo e branco, então tem o lado estético. Então, tem as duas coisas associadas a isso, tá? Mas, eu acredito que seja mais estético do que propriamente o cuidado. Quando você pega cultivos comerciais de centenas, milhares de hectares, você não vê o produtor pintando, tá? E aí E aí E aí E aí Amém.